Conhece o Stevenson? Olha, vem alguém aí. Fica quieto, gol. Não há nada com o que se preocupar. Gol, já pra cá! E comporte-se! Faça isso, Clive. Não é tão ruim assim. Bem, Stevenson está à sua espera na velha represa. Conheço. Na primeira vez em que vi Stevenson, percebi que ele era ousado e poderoso. Não é um lugar alegre, não é? Para que a represa é ousada agora? Aposto que o Cortão tem medo dele. Você quer que eu prenda o gol? Deve estar brincando. Finalmente. Balondo! Balondo! Em armadura! Escaparam! Animais! Bogonda não pode tolerar esse tipo de comportamento! Pode, Cortão! Bogonda é, neste momento, um caldeirão de violência incontrolável! Vocês dois cuidem de Maclaude! Entregá-lo para Cortão, é claro! Não seja tão curiosa! Pegue a espada e não siga! As suas ordens, ó magnífico, todo-poderoso Lorde Cortão! Ha, 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 ha! Meu querido Asclepius! Mogonda construiu seu império com muita violência! Mais um crio! Acho que é isso!